Seja bem-vindo ao podcast do Povos e Línguas On The Road. Sempre estamos em países diferentes procurando missionários brasileiros que estão fazendo trabalhos relevantes. E no podcast de hoje estamos convidando a Nívia Sincero, missionária junto com seu marido e seus dois filhos, aqui na Itália, na cidade de Forlí. Nívia, eu sou apaixonado com o seu ministério, o ministério da sua família, você trabalhando há muitos anos com refugiados, com plantação de igreja aqui na Itália. Mas eu queria muito focar nesse nosso podcast sobre a atuação dos missionários como profissionais em missões. Você, para quem não te conhece, você já trabalha há muitos anos em ONGs de muita relevância na Itália, como a própria Cruz Vermelha. E eu queria te perguntar, como que funciona? Você hoje, além de ser uma tradutora juramentária do italiano, você também é professora de idiomas nessas ONGs. Como que funciona o seu dia a dia? Então, tem muito tempo já que a gente tem trabalhado com refugiados. Na verdade, começou em 2011, quando os refugiados começaram a chegar na Itália. Nós começamos a observar que eles precisavam aprender italiano. E, oficialmente, em 2014, nós assumimos um grupo de africanos ou da Ásia, muitos da Ásia também. E começamos com o ensinamento da língua italiana. Em 2010, eu fiz um curso de mediação intercultural, um curso oficial, que posso ser tradutora, intérprete e tradutora juramentada no tribunal. E, assim, comecei também a estudar a língua italiana. Então, eu fiz a certificação, as certificações necessárias. Fiz a TAC1 da língua italiana, que eu pudesse não simplesmente entrar em uma universidade italiana, mas também que eu pudesse ter o ensinamento da língua italiana. E, assim, Deus tem aberto portas. Nós quatro, em casa, somos voluntários da Cruz Vermelha. E temos feito um excelente trabalho ali, para a glória de Deus. Sou responsável pela parte social, no nosso comitado aqui de Forlí. Sou responsável pela parte de distribuição de vestidos, de roupas em geral. E os refugiados têm sido, assim, uma benção. Muitas pessoas acham que os refugiados são pobrezinhos, coitadinhos. Mas os refugiados, hoje, na Itália e na Europa, é um grande recurso. Recurso também de mão de obra. Eles aprendem a língua com facilidade. Eles entram na cultura. E eles têm feito diferença na Itália. Então, muitas pessoas pensam também que os refugiados... Que a Europa vai ser invadida pelos refugiados. E o islamismo vai tomar conta. Tinha até uma estatística que, em 2050, toda a Europa ia ser invadida pelos refugiados. E o que nós estamos percebendo é que muitos desses refugiados têm se rendido aos pés de Jesus. Então, essa estatística, eu creio que ela será invertida. Em vez da Europa ser islamizada, em nome de Jesus, e com muita força de vontade, com muitos missionários, quem sabe até chegando para nos ajudar nisso, esses refugiados serão convertidos e a Europa será cristianizada, digamos assim. Deus vai usar a vida dos refugiados como missionários aqui para eles poderem anunciar o evangelho na Europa toda. E Deus está distribuindo, né? Então, o papel dos missionários é muito importante quando eles permanecem ali fazendo seus trabalhos através das ONGs, né? Eles conseguem ter uma entrada na comunidade dos refugiados incrível, né? E, Nívio, uma pergunta aqui também muito interessante. Nós acreditamos nessa nova onda missionária, né? Lógico, Deus vai continuar usando missionários que sejam enviados através de recursos, né? De apoiadores financeiros, de igrejas. Sempre vai existir isso e não tem nenhum problema com isso, né? Mas existe agora uma nova onda missionária e ela está se aproveitando da vocação. As pessoas, Deus realmente, Ele está atuando nas esferas da sociedade e está fazendo com que uma nova onda se forme, né? Então, a gente acredita muito na nova onda por causa dos empresários, por causa dos profissionais liberais e por causa dos desenvolvedores sociais, né? As pessoas trabalham em ONGs. Qual que é a sua visão hoje? Como que, se você pudesse indicar uma pessoa que quer vir através de uma ONG, criar uma ONG ou trabalhar numa ONG ou apoiar financeiramente? Então, eu creio que, como você falou, há muitos anos atrás, ainda hoje muitas igrejas sustentam. Então, a gente tem que entender que o euro, digamos, são cinco reais para um euro. Então, é muito difícil uma igreja sustentar uma família missionária para ter um padrão normal de vida. Padrão normal de vida que, digo, pagar aluguel, pagar todas as contas em dia e se alimentar normalmente. E eu creio que Deus tem levantado esses, não só empresários, mas essas ONGs que têm se levantado para fazer uma revolução social na Europa. Eu creio que as pessoas que, muitos brasileiros que têm esse coração, eles precisam se preparar nas suas profissões para que possam se autossustentar também aqui e ajudar outros. Eu creio que essa onda veio para ficar. Não é uma coisa assim, é uma onda passageira, não. Eu creio que veio para ficar. Eu creio que Deus vai levantar muitos empresários que possam inicialmente dar essa subsistência para... Porque é necessário, não? É necessário... Até estabelecer todo o projeto. Porque hoje, uma ONG, hoje ela tem custos, né? Ela vive também de doação, né? Ela precisa receber até que possa ser estável para poder se manter. Hoje, eu queria falar aqui, você me contou na nossa reunião, você falou algo que mexeu demais comigo e com a Sabrina, minha esposa, porque a gente também, eu sei que vocês também, nós trabalhamos, nós tivemos a oportunidade de ser... A Sabrina foi obreira de um orfanato de crianças com HIV e AIDS, e eu era voluntário. Era uma ONG liderada por missionários da Jocum, em Belo Horizonte, e foi um lugar que transformou a nossa vida. E eu sei que você também trabalhou em orfanato, mas me mexeu demais, assim, o coração, você falar sobre o que o governo hoje mandou um e-mail para vocês, né? Para a ONG que vocês estão trabalhando, dizendo que precisa urgentemente de mais condições para abrigar órfãos, refugiados. Conta para a gente aqui. É, eu acho que isso é emocionante, porque a gente precisa fazer a diferença em todas as esferas da sociedade. Mas ontem, quando eu abri o e-mail e ouvi o governo pedindo uma casa grande para abrigar crianças desacompanhadas, se impartiu meu coração. E quantas crianças? 126 crianças. Que vêm de várias partes do mundo? Vários países. Chegaram em navio e essas crianças não têm para onde ir. E eles pediram, eles clamaram um local que pudesse abrigar essas crianças. E meu marido foi criado no orfanato. Nós trabalhamos, o nosso primeiro trabalho juntos foi em um orfanato. Então, isso mexeu muito com a gente. Eu cheguei em casa com o coração muito despedaçado, dizendo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem toda a possibilidade também de, quem sabe, abrir uma nova ONG e começar alguma coisa. Nós temos tudo para fazer isso. Vocês têm experiência? Sua família, o pastor Rogério, é um pastor de verdade. E o Natan é formado em relações internacionais. Isso é interessantíssimo, que a gente entrevistou o Natan. E ele é um missionário extremamente estratégico. Vocês têm toda a condição para fazer isso. Mas eu acredito que é muito importante também a gente falar, porque, durante muitos anos no Brasil, a gente pensava muito que a ONG é uma coisa assim, muito, vamos dizer assim, não tem muita qualidade. Porque é iniciativa do terceiro setor, não tem fins lucrativos. Então, a diretoria geralmente é muito ausente. Então, as coisas vão dando em uma velocidade muito diferente do que a gente espera. A qualidade também que se aplica ali, naturalmente, vai ser menor. Mas a gente tem percebido também que agora as ONGs estão mais politizadas. Igual aqui na Itália, é um exemplo claro. Uma ONG aqui, ela é levada muito a sério pelo governo. Então, ou seja, é um campo muito propício para os missionários. Exato. Como você falou em relação ao Natan, né? Nós temos preparado nossos filhos para que eles possam ser missionários bivocacionados. Que a profissão deles possam andar junto com a missão. Que não seja diferente. Então, todos eles são envolvidos com a ONG. O Silas, ele trabalha no aeroporto, mas ele também é voluntário da Cruz Vermelha. E na Cruz Vermelha, ele trabalha com pessoas com capacidades reduzidas, não? Mobilidade reduzidas. Às vezes, muitos deles mentalmente. E ele faz um trabalho com excelência ali. Então, eu creio que para nós cristãos, ele como um cristão, ele passa amor. Então, o sábado que ele não vai, ele faz isso no sábado, porque trabalha segunda a sexta. O sábado que ele não vai, fica faltando alguma coisa. Mas não é simplesmente a pessoa. É o amor de Jesus. E eu creio que esses buracos serão preenchidos por cada um de nós que amamos Jesus. Onde a gente chegar, a gente vai levar Jesus. Porque isso é uma onda missionária. Na verdade, o que acontece é que toda a sociedade deveria ser pensada a partir da igreja. A igreja deveria projetar os filhos para a sociedade e os filhos na sociedade desenvolverem seus papéis profissionais e suas relações sociais. Então, tudo com um pano de fundo bíblico, como se fosse uma cosmovisão bíblica. Então, quando a gente começa a participar desse movimento que Deus vai fazendo, é impossível que a gente não vá para as áreas da sociedade. Porque as áreas da sociedade, elas são aquelas que vão ser alcançadas naturalmente. E os filhos dos missionários, como é o caso dos seus filhos, eles já estão fazendo isso aqui na Europa. Isso é interessantíssimo. E nós vemos que muitas crianças e adolescentes, hoje quando vêem Natan e Silas engajadas na obra, mas também tendo suas profissões, e não simplesmente, ah, eu sou um profissional e não sou missionário. Não, os dois, eles são missionários dentro da profissão. Muitos desses meninos adolescentes, eles começam a se projetar com esses filhos de missionários. Nós, pais, precisamos trabalhar isso em casa desde cedo. E é interessantíssimo isso, porque se você for perceber, o que acontece é que eles estão levando o evangelho através da profissão, eles estão fazendo com que o nome do Senhor Jesus seja transmitido através da vocação deles. Você disse isso muito sobre a questão da bivocação, porque a bivocação, ela parece, às vezes, ser incoerente, porque tudo é do Senhor. Mas bivocação mais do ponto de vista de você entender que essa área precisa ser redimida, a área da vocação, da prestação de serviço, para a sociedade, a profissão em si, isso também precisa ser devolvido para Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos que o nosso trabalho, ele é, a gente percebe isso só de forma materialista, para a gente poder ter comida, ter a nossa sustentabilidade, mas na verdade não, é uma plataforma excelente para você demonstrar como prestar serviço para a sociedade, mostrar como Deus faria as coisas. Tem essa visão dos reformadores, que uma cadeira que é construída por um reformador, é uma pessoa que tem uma visão de cristianismo alcançando as esferas modais da sociedade, é bem diferente de uma pessoa que produz uma cadeira, constrói uma cadeira que não tem visão bíblica sobre o trabalho, é totalmente diferente. Niva, eu queria te fazer uma pergunta sobre mulheres. Hoje a gente tem visto um movimento crescente de feminismo na igreja, algo que parece que não tem nada a ver com o movimento missionário, mas isso de certa forma influencia muito, e a gente vê, por outro lado também, muitas mulheres desejando ir para o campo missionário. E o que seria do campo missionário se não fossem as mulheres? As mulheres talvez são as que mais estão atuando no campo missionário há muitos anos. As mulheres são muito mais presentes no campo missionário. E hoje tem uma questão de um autocuidado, que eu não sei se às vezes é mal interpretado, mas as mulheres não estão às vezes com tanta liberdade para poder ir para um campo missionário, porque às vezes tem que ter esse tipo de cuidado, tem que estar até casada, não pode ir como solteira. Como é que você vê isso? O que você diria para as mulheres que são chamadas por Deus hoje? Que sejam profissionais competentes. Eu acho muito complicado sair de um país só para fazer missões, porque quando faltar o recurso financeiro, quando faltar a força física, ela não tem a quem recorrer. Ela precisa da palavra de Deus, ela precisa ser uma profissional competente, e ela precisa, acima de tudo, amar o Senhor acima de qualquer coisa. Porque muitas vezes a própria igreja desanima. Ah, você é solteira, você não pode, você é viúva, e a própria família dela, como menina solteira, vai sair para fazer missões. Ou seja, se ela fosse para fazer a sua carreira profissional, todo mundo talvez não interpretaria isso. Apoiaria. Então ela precisa unir os dois.